O que me digas, onde vai vestida assim? Será que não tem lugar pra mim? Tu podia me levar que eu te prometo que não vou incomodar Eu sou um cara legal, não vou te fazer mal Vamos dançar o rock'n'roll até o sol nascer Pode crer que sim Baby, eu te disse que sou pura diversão Depois dessa noite acho que sim Tu podia me levar pra tua casa e fazer o que quiser Eu sou um cara legal, não vou te fazer mal Vamos dançar o rock'n'roll até o sol nascer Pode crer que sim Baby, eu insisto que sou pura diversão Sou pura diversão Melhor tu provar antes que eu vá Ou tu podia me deixar na tua casa e me usar quando quiser Eu sou um cara legal, não vou te fazer mal Vamos dançar o rock'n'roll até o sol nascer Pode crer que sim Pode crer que sim